Na Suíça, a presidenta Dilma se reúne com o presidente da FIFA e afirma que o Brasil está preparado para receber a Copa do Mundo. Podem vir ao Brasil, vocês serão recebidos de braços abertos pelo povo brasileiro. No Fórum Econômico Mundial, em Davos, também na Suíça, o ministro da Fazenda diz que o Brasil conseguiu reduzir a desigualdade e a pobreza durante a crise econômica. E veja também, termina amanhã o prazo de matrícula para os selecionados na primeira chamada do Prouni e ainda nesta edição do NBR Notícias. Volume de crédito para agricultura familiar bate recorde em 2013 e chega a 18 bilhões e 600 milhões de reais. Consumidor deve ficar atento para a diferença entre produtos diet e light. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A presidenta Dilma Rousseff iniciou viagem à Suíça. Hoje, ela visitou a sede da FIFA, a Federação Internacional de Futebol em Zúrich. Veja na reportagem do nosso enviado especial, Ricardo Carandina. A presidenta Dilma Rousseff foi recebida na sede da FIFA pelo dirigente da entidade, Joseph Blatter. Dilma conheceu uma coleção de objetos que contam a história das Copas no mundo como bolas de futebol usadas em mundiais passados. No encontro com Blatter, a presidenta deu de presente a ele uma coleção de moedas comemorativas lançada pelo Banco Central e recebeu uma flâmula. A presidenta reafirmou que o Brasil está preparado para sediar o Mundial de Futebol. O governo brasileiro, eu estou em janeiro, tem todo o empenho. E não é só nos estádios. Os estádios são obras relativamente simples. Para todo o empenho, para ser a Copa das Copas. Isso inclui estádios, aeroportos, portos e inclui todas as obras necessárias para que a gente seja o país que bem recebe todos aqueles que vão nos visitar. E eu quero dizer o seguinte, podem vir ao Brasil, vocês serão recebidos de braços abertos pelo povo brasileiro. Dilma Rousseff e o presidente da FIFA anunciaram que a Copa do Mundo no Brasil, evento que vai ser transmitido para milhões de telespectadores em praticamente todos os países, vai servir também para chamar a atenção do mundo para problemas como racismo e discriminação. E na abertura do Mundial, um pombo vai simbolizar o desejo de paz no planeta. Acho que esses três aspectos da Copa das Copas orgulham muito, eu acho, a mim. Mas eu acho que contribuem imensamente para transformar a Copa lá no Brasil num evento que tenha também uma dimensão, que deixa um legado, além do legado para o meu povo, o legado em termos de mobilidade urbana, de metrôs, de melhoria das condições de vida da população brasileira, que deixa um legado em termos de valores para o mundo. Nós estamos no momento que as pessoas precisam de reforçar, reiterar valores. Amanhã, a presidenta Dilma Rousseff estará em Davos, também na Suíça, para participar do Fórum Econômico Mundial. E hoje, em Davos, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, participou de um debate sobre o BRICS, bloco formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Em entrevista ao blog do Planalto, Mantega afirmou que o Brasil foi um dos únicos países que conseguiu avançar na redução da desigualdade e da pobreza no período de crise econômica mundial. Nós podemos dizer que a população brasileira foi a que talvez menos sentiu a crise mundial. E mantivemos também elevado nível de emprego, que é fundamental. Enquanto na Europa o desemprego chega a níveis acima de 12% e até agora não se vê uma saída para isso, No Brasil, nós conseguimos manter praticamente uma situação de pleno emprego para todos os segmentos sociais e durante todo o tempo. Então, eu diria que o Brasil conseguiu atravessar bem a crise e agora nos preparamos para a superação desta crise que está ocorrendo em nível mundial e que vai se refletir no Brasil em taxas de crescimento maiores das que temos tido nos últimos tempos. Mais famílias de não índios receberam esta semana notificação para desocupar a terra indígena ao Aguajá, no Maranhão. Até o momento, já foram 256 documentos entregues, o que representa 80% da região. E o INCRA está ajudando no cadastramento dessas famílias notificadas, que terão direito a um assentamento por meio do Plano Nacional de Reforma Agrária. Essas famílias também vão ter direito a outros benefícios, como o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, o Minha Casa Minha Vida e o Luz para Todos. Proteger os direitos das pessoas que trabalham com transporte de cargas. Hoje, o Ministério do Trabalho e Emprego oficializou a criação de um grupo especial de fiscalização dessa área, que já existia desde 2010. O grupo, chamado Getrac, inspeciona grandes empresas do setor de transporte de carga, embarcadores de grande porte e também empresas de transporte interestadual de passageiros. As ações evitam a sobrecarga de trabalho e outros riscos à segurança e à saúde dos trabalhadores. A apreensão de drogas, armas e veículos roubados nas fronteiras do Brasil aumentou no ano passado. Em 2013, foram investidos cerca de 300 milhões de reais em operações e estruturação das polícias federais nas fronteiras. A gente conversa agora com o repórter João Pedro Neto, que tem as informações. Boa noite, João Pedro. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Bom, somente no ano passado foram apreendidas quase 230 toneladas de maconha e cerca de 23 toneladas de cocaína pelas polícias federal, rodoviária federal e Força Nacional de Segurança nas regiões de fronteira. Quem está aqui com a gente vai falar sobre esse assunto é o Oslain Campos Santana, da Polícia Federal. Boa noite, diretor. Bom, quais são os principais eixos de atuação? Quais são os eixos de atuação, além da apreensão de drogas? É também a apreensão de armas e de veículos roubados, está correto? Correto. É enfrentamento a crimes transnacionais. No caso, tráfico de drogas, tráfico de armas, contrabando de descaminho, tráfico de pessoas. Perfeito. Bom, quais os locais de fronteira com maiores apreensões? Quais os pontos principais dessas ações? Então, os estados de Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Paraná, onde se concentrou-se maior apreensão de drogas e apreensão também de contrabando e descaminho. Houve um aumento no número de apreensões com relação ao ano anterior? Sim, houve um aumento. Houve um expressivo aumento em torno de 80% em apreensões de maconha e 40% de apreensão de cocaína. No ano de 2012 foram apreendidos 122 toneladas de maconha e 17 toneladas de cocaína. E ao que se atribui esse aumento nas apreensões de drogas, armas e veículos roubados? Bom, a maior coordenação entre as Forças Federais, Polícia Federal, Rodoviária Federal, Força Nacional de Segurança Pública, com os estados, Receita Federal, capacitação, investimento em tecnologia dentro do plano estratégico de fronteira e o aumento efetivo do policial na região de fronteira. Essas ações fazem parte da Operação Sentinela? Isso, esses dados e resultados operacionais são da Operação Sentinela, uma operação integrante do plano estratégico de fronteira do governo federal. Obrigado, diretor. Bom, e as informações sobre as apreensões de drogas em regiões de fronteira podem ser acessadas no site do Ministério da Justiça em www.mj.gov.br. Renata? Obrigada pelas informações, João Pedro. De olho numa alimentação mais saudável, a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, estão incentivando os consumidores a ficarem mais atentos na hora de comprar os produtos, como, por exemplo, ler os rótulos. Na reportagem de Priscila Machado, você confere a diferença entre alimentos light e diet. Na hora de comprar, não faltam opções nos supermercados. Mas será que os consumidores sabem qual a diferença entre um produto diet e um light? Bom, eu imagino que o diet tem menos caloria que o light, né? Eu acho que essa deve ser a diferença básica. Mas você tem certeza disso? É, quase certeza. E o produto light, você sabe o que significa? Não. Na verdade, para um produto ser light, é preciso ter uma redução de 25% no valor calórico ou ter a mesma redução em pelo menos um nutriente, como sódio ou gordura, por exemplo. Já o termo diet indica que o produto não contém algum ingrediente, como açúcar, por exemplo. Mas, atenção, nem sempre um produto diet não tem açúcar. Algum produto pode ser diet por não ter outro nutriente, sem ser o açúcar. Então, às vezes, o diabético vai comprando o diet achando que pode consumir à vontade. Não é bem assim. Para ajudar os consumidores a identificarem a diferença entre o que é diet e o que é light, a orientação é sempre ficar de olho às informações dos rótulos dos produtos. Sempre estar atento, sempre ler os rótulos dos alimentos, já que é obrigatório os alimentos industrializados terem no rótulo seus ingredientes, a quantidade de caloria, de proteína, de gordura, de açúcares que ele contém. É importante que o consumidor esteja sempre lendo no rótulo para saber se aquele alimento tem algum ingrediente que ele não possa consumir. Orientação seguida à risca pela médica Daniela. Eu sempre olho, sim. Sempre olho, principalmente, a composição dos produtos. Eu costumo cuidar. Até porque eu tenho uma restrição, eu sou diabético, então eu tenho que cuidar muito bem disso aí. A agricultura familiar encerrou 2013 com recorde histórico no volume de contratações de crédito no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Foram mais de 18 bilhões de reais para o setor, que é responsável por 70% dos alimentos consumidos no Brasil. Aos 32 anos, Enderson é o principal responsável na propriedade da família pela produção de hortaliças hidropônicas, que são essas plantinhas cultivadas em água cheia de nutrientes, sem qualquer contato com o solo. Agora, em janeiro, ele vai fazer a primeira grande colheita de alface e agrião. Enderson calcula que, em média, a propriedade vai produzir cerca de 2.700 pés de plantas por mês. O aumento da produção foi possível graças ao empréstimo de 127 mil reais que ele tomou em novembro passado em um banco público pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Aumentou em 50% a minha produtividade. Em questão de juros e o prazo, foi excelente. Hoje nós temos a nossa taxa mais alta de investimento é de 2%. O agricultor pode pegar esse crédito, pagar em 10 anos, com até 3 anos de carência. E nós temos hoje uma aplicação desta safra que está em andamento, que começou em julho do ano passado, até dezembro, os agricultores aplicaram em torno de 12 bilhões de reais no PRONAF, sendo que metade disso foi para investimento. E é através do investimento que o agricultor consegue ampliar a sua capacidade de produção. E o volume de crédito oferecido aos agricultores familiares de todo o país bateu recorde em 2013. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, nos 12 meses do ano passado, os bancos autorizados emprestaram cerca de 18 bilhões e 600 milhões de reais aos beneficiários do PRONAF. O valor ficou acima da previsão inicial, que era de 18 bilhões de reais. Os recursos serão usados para desenvolver e fortalecer a agricultura familiar. A agricultura familiar gera 74% dos empregos do setor e produz 70% dos alimentos consumidos no Brasil. Em todo o país, são mais de 4 milhões e 300 mil estabelecimentos rurais produtores. Esse público conta há 15 anos com o apoio financeiro e técnico do PRONAF, para aumentar a produção e o consumo desses alimentos e, consequentemente, aumentar a renda dos pequenos agricultores. A agricultura familiar, além dela ser importante para o rural brasileiro, porque ela que gera o desenvolvimento local, atrai recursos, é o lugar onde os agricultores vivem, onde eles moram, onde eles geram emprego, ela também é importante para o processo de desenvolvimento do nosso país, principalmente no tema da produção de alimentos que todos nós precisamos todos os dias. Este ano, o programa Brasil Carinhoso, que tem como meta tirar da extrema pobreza famílias com crianças de 0 a 6 anos, vai repassar mais de 2.600 reais para cada criança que estuda em período integral em creches públicas. Para os pequenos, que ficam apenas meio período nas creches, o valor será de 1.600 reais. Para os alunos da pré-escola, que fazem período integral, serão 2.600 reais e os de período parcial, cerca de 2.000 reais. Os novos valores foram anunciados nesta quinta-feira. E vai até amanhã o prazo para que os estudantes pré-selecionados na primeira chamada do programa Universidade para Todos, o PRONI, apresentem a documentação e providencie a matrícula. Tiago tem 24 anos e, depois de três tentativas, conseguiu sua vaga no curso de Ciências Biológicas. Ele vai se matricular em uma instituição particular graças ao PRONI. Para mim e para muitas pessoas que eu conheço, que hoje participam, fazem universidade por conta do PRONI, é a oportunidade. É a maneira mais viável de fazer, de ter um nível superior, de ter uma carreira em si. Este ano, a primeira edição do PRONI teve número recorde de inscrições. Foram mais de 1 milhão e 200 mil candidatos a bolsas de estudos. O programa está oferecendo mais de 191 mil bolsas de estudos em quase 26 mil cursos. Um crescimento de 18% na oferta em relação à primeira edição do ano passado. Os estudantes pré-selecionados devem comparecer à Instituição de Educação Superior, que fez a convocação até esta sexta-feira, para apresentar a documentação e providenciar a matrícula. O resultado da segunda chamada será divulgado no dia 3 de fevereiro, no site do PRONI. Para fazer a matrícula, o estudante deve apresentar documentos, como o de identificação, comprovante de residência e de rendimento. A lista completa está no site do PRONI. E o INSS prorrogou de 28 de fevereiro para 31 de dezembro deste ano, o prazo para que aposentados e pensionistas renovem a senha de acesso e façam o recadastramento. A medida é para evitar o pagamento de benefícios indevidos e fraudes. A maioria dos cerca de 4 milhões e 700 mil beneficiários, que ainda não realizaram a chamada prova de vida, recebe o benefício pela conta corrente e é obrigada a fazer a renovação. Outras informações pela Central de Atendimento do INSS no número 135. Há mais de 13 anos, a Operação Pipa tenta amenizar os efeitos da seca nas comunidades mais carentes da região nordeste. Para receber a assistência, o município deve ter reconhecido o estado de emergência em função da estiagem. A reportagem é de João Pedro Neto. Realizada sem interrupções nos últimos anos, a Operação Pipa distribui água potável a povos da zona rural da região do semiárido brasileiro, especialmente em cidades em situação de emergência por conta da seca. Coordenada pelo Exército Brasileiro, a operação envolve cerca de 1.200 homens no trabalho. Dos nove estados do Nordeste, oito têm a sua população atendida e mais o norte de Minas Gerais que também sofre com a estiagem, totalizando 4 milhões de pessoas que dá em torno de 800 mil famílias beneficiadas. O investimento tem sido de 70 milhões mensais. A água é para consumo humano, distribuída em uma quantidade de 20 litros por pessoa e por dia. São cerca de 1.900 pontos de captação da água no semiárido. Depois de recolhida, a água é levada por caminhões pipa aos 90 pontos de distribuição. O Exército Brasileiro também é responsável pela fiscalização dos caminhões pipa, que são credenciados. São colocadas equipes de militares nos pontos de captação de água. O Exército vem buscando aprimorar essa fiscalização. No momento está sendo implantado um sistema de rastreamento eletrônico, baseado em meios de tecnologia da informação, onde o Exército espera que essa fiscalização seja muito mais eficiente do que já é. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.